Chegou a vez das máquinas. Até agora a gente tem trabalhado com modelos cuja perspectiva é a visão do ser humano sobre um certo contexto, que a gente está chamando de universo de discurso ou mini mundo. Agora a gente vai falar sobre a perspectiva do ponto de vista das máquinas. É por isso que nesse vídeo a gente vai se deslocar para o modelo lógico. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou ministrando na graduação da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse antes de chegar nessa parte do modelo lógico. Esses vídeos também têm uma contribuição muito grande dos slides do Celso, a quem eu agradeço. Bom, então, retomando um discurso que a gente vem trazendo desde que eu comecei a falar das arquiteturas lá atrás, A gente seguiu essa sequência. Eu falei para vocês que a gente ia falar de três modelos, o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. E até o vídeo passado a gente vem aprofundando essa ideia do modelo conceitual, a visão, a percepção do usuário sobre o contexto, etc. Hoje a gente vai ter foco no modelo lógico. A gente vai falar sobre ele mais especificamente. Qual é o desafio que a gente tem quando a gente fala do modelo lógico, certo? E esse é um desafio interessante que na área de banco de dados a gente vem trabalhando há muito tempo. A gente quer estruturar a representação dos dados de tal maneira que ela seja independente de uma aplicação específica, certo? Eu mencionei isso quando eu falei do slide das arquiteturas e a nossa ideia hoje é aprofundar isso. De uma certa maneira o que a gente quer fazer é o seguinte. Há várias maneiras de a gente... Agora, vamos lá. Eu estou saindo da visão do usuário. Então quando eu estava pensando na visão do usuário, eu discuti com vocês o modelo conceitual, a gente não se preocupava em como as coisas seriam representadas dentro do computador. Agora, a gente quer começar a se preocupar com a representação. Mas, a gente ainda não quer saber dos detalhes de implementação dela. A gente quer uma representação, vamos chamar aqui, abstrata, de como esses dados vão ser usados no computador. E quando a gente puxa esse tema, a gente vai ver que tem várias maneiras de pensar como os dados seriam organizados no computador. Por exemplo, eu posso pensar em uma hierarquia, ou árvore, se vocês preferirem. Eu posso pensar em uma rede de conexões, eu posso pensar em um modelo orientado a objetos, eu posso pensar em um modelo de tabelas, que é um modelo relacional. E esse é o tema central do que a gente chama de modelo lógico. É pensar nessas representações antes de pensar em como isso fisicamente vai ser armazenado no banco de dados. Por quê? Porque esse modelo, ele vai estabelecer a forma como a aplicação vai interagir com o SGBD. Como eles vão conversar, porque vai ser baseado nesse modelo aí. Bem, então eu gosto sempre de começar pensando numa nota fiscal, tá certo? Imagina então essa nota fiscal que eu coloquei aqui, né? Onde eu estou fazendo uma venda para alguém, esse Bill Tool é para quem eu estou vendendo. Aqui tem os dados da nota, número da nota, data, etc. E aqui eu tenho os itens que eu vendi, né? Cada um dos itens que foram vendidos. Aqui embaixo eu tenho o cálculo do total. Esse tipo de coisa são dados que vocês já viram, né? Então eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte, tá? Como vocês representariam essa nota fiscal? Isso não é uma tarefa para entregar para quem estiver fazendo o meu curso. Isso é uma coisa que você vai pensar aqui comigo, que a gente vai desenvolver ao longo do vídeo aqui. Como você representaria essa nota? Se você quisesse, de forma abstrata, pensar isso sendo guardado num banco de dados, né? Então, aqui eu estou dando um zoom para ver a parte dos itens. E mais especificamente eu estou querendo pensar nos dados de quem comprou e os itens que foram comprados. São as coisas mais importantes. E a identificação da nota, né? Então, eu quero retomar um debate que a gente começou a fazer quando eu falei com vocês sobre arquiteturas lá atrás, tá certo? Então, a gente fez um debate sobre quão estruturados são os dados. E esse debate, ele vai ser importante hoje que a gente fala do modelo lógico. Porque, a depender de quanto eu quero estruturar ou não os dados, a depender da natureza dos dados, isso pode ser importante para a escolha do meu modelo lógico, tá certo? Então, a gente pode imaginar que lá no começo, antigamente, né? Os dados eram textuais, figuras. Eles não eram muito estruturados. O computador tinha que entender, conseguir fazer uma interpretação do que está ali. Até hoje existe o processamento de linguagem natural que tenta fazer isso, né? Depois, quando surgiu o computador, a gente começou a se preocupar em como a gente organizaria esses dados de antemão para que as máquinas possam processar esses dados. Aí, eu apresentei para vocês um gráfico, né? Que a gente pode imaginar ao longo do tempo, que figuras, textos, grafos, né? A gente vai imaginando que a gente tem dados que vão se tornando cada vez mais estruturados, né? Você pode imaginar que, por exemplo, imagens, elas são muito pouco estruturadas e textos. Por quê? Porque elas são livremente criadas por pessoas e você precisa de um ser inteligente para interpretar aquilo, para estruturar. Tabelas e listas são altamente estruturadas, né? Organizadas, predefinidas. Tem, geralmente, estruturas rígidas. Então, a gente vê que quanto mais estruturado, né? Mais ajuda as máquinas a processar, a trabalhar com esses dados, né? No meio do caminho, eu vou mostrar para vocês que a gente tem as grafos e as árvores que estão entre esses dois aqui. Então, retomando o conceito que a gente já viu, a gente diz que uma coisa é estruturada quando ela tem um formato estrito, né? Ele é rigoroso no formato. Por exemplo, o modelo relacional é considerado estruturado. Ele é altamente rigoroso no formato das coisas. Isso vai facilitar muito depois o processamento por lá das máquinas. A gente diz que o modelo é semi-estruturado e hoje a gente vai trabalhar com exemplos mais concretos sobre isso. Quando existe uma certa estrutura, mas você pode ter variações dentro dela, você vai ter subconjuntos ali que vão compartilhar certas estruturas, tá? Então, quanto mais organizados ou mais estruturados os dados, mais simples vai ser o processamento deles. E aí a gente está retomando aquelas classificações que a gente fez aqui. Então, para a gente entender o impacto disso que a gente acabou de tratar aqui no processamento de dados, a gente vai dar uma passada em três dos principais modelos lógicos que a gente trabalha aqui. O de tabelas, o hierárquico e o de grafos, certo? E para a gente entender quando a gente fala o que é o modelo lógico e isso é fundamental, certo? Vocês precisam entender a separação entre a forma como eu manipulo os dados ou interajo com o sistema que manipula os dados e a forma como esses dados são armazenados de fato. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante. Imagina um programador que quer implementar um programa que envolve uma lista, tá certo? Então, ele quer implementar inicialmente esse programa, uma lista encadeada e no futuro ele quer alterar esse programa para a lista virar duplamente encadeada, mas ele não quer que o programa que usa esse sistema ele perceba esse tipo de modificação. Se você trabalhou com orientação a objeto quando eu falo de tipo de extrato de dados eu mostro um pouco essa percepção. Então, a ideia básica e é essa a raiz do modelo lógico é que eu vou representar um modelo de lista que apresenta para a minha aplicação uma interface de lista que não faz, não permite que a aplicação perceba como essa lista foi implementada de fato. Então, eu posso ter métodos como adiciona item, próximo que para quem está acessando não sabe os detalhes de como isso é implementado. E é isso que a gente vai chamar de modelo lógico. A gente abstrai um modelo de lista então a gente sabe que é uma lista mas a gente não se envolve na forma como essa lista vai ser implementada. Então, essa ideia de que eu posso separar a representação da implementação ela é fundamental. No próximo vídeo a gente vai ver como isso foi feito de forma brilhante no modelo relacional. Então, por que isso é importante na área de banco de dados? Porque quando você pegar uma empresa principalmente empresas grandes você vai perceber que frequentemente você tem mudanças, reestruturações adoções de novos bancos de dados ou bancos de dados diferentes que convivem entre si ou... Então, por exemplo aqui tem um exemplo eu tinha um banco de dados centralizado e agora eu quero trabalhar com um banco de dados distribuído. Isso é muito frequente. E o que as organizações aprenderam ao longo do tempo que o ideal é que você consiga ter aplicações que abstraiam esse tipo de detalhe físico e consigam continuar interagindo com o seu SGBD independente da implementação que ele tem. Então, essa separação entre o que eu vejo logicamente e o que está implementado fisicamente se tornou fundamental na área de banco de dados. Quando a gente estudar no próximo vídeo banco de dados relacional a gente vai ver que a gente criou uma linguagem chamada SQL que ela joga para a gente uma representação e eu que sou o cliente eu não preciso saber como isso foi implementado. Isso vai valer para vários modelos lógicos que a gente vai olhar aqui. Então, o primeiro modelo lógico que eu quero mostrar e é o mais conhecido o mais popular o mais amplamente usado é o modelo de tabela. O modelo de tabela ele é você consegue naturalmente perceber ele geralmente quando eu falo para alguém vamos guardar um conjunto de dados o cara já pensa em uma tabela ele se parece muito com uma planilha por exemplo. Então, a tabela ela geralmente tem uma organização bastante conhecida que é eu tenho um esquema que geralmente está representado nas colunas o esquema da minha tabela e depois eu tenho o que eu chamo de instâncias que vão ser valores que eu vou atribuir a cada um dos campos desse esquema. O interessante da tabela é que ela tem um formato bastante rigoroso você geralmente tem que seguir isso aqui você não tem variações em relação a isso então as tabelas elas são altamente previsíveis e é por isso que elas se tornaram um sucesso por exemplo eu facilmente consegui selecionar itens da minha tabela fazendo recortes horizontais então eu posso criar algoritmos e a gente vai estudar nessa disciplina eficiente que fazem esses cortes horizontais e eu consigo selecionar dados a partir de um certo critério por exemplo isso é muito eficiente em tabelas eu também posso e isso é muito comum quando eu vou fazer estatísticas selecionar alguns atributos e fazer recortes verticais desses atributos por exemplo eu quero somar nesse exemplo dessa tabela aqui eu escolhi uma tabela infeliz porque não dá pra entender nada do que tá aí mas essa é uma tabela de análise de indicadores de sangue então você imagina que eu posso pegar um indicador desse posso pegar só uma coluna e tirar uma média olhar o máximo o mínimo e fazer estatísticas facilmente e isso é muito fácil de fazer com tabelas as operações em tabela para várias coisas elas são muito simples de serem feitas e é por isso que as tabelas até hoje são o modelo mais usado e a gente vai estudar elas amplamente as tabelas elas têm sido amplamente adotadas também em sistemas que envolvem análise de dados então aqui eu estou listando alguns R, Oren, Tablo Pandas, SPSS que são os sistemas o ECA que são sistemas que fazem análise de dados estão muito hoje em dia estão sendo muito usados nessa área de ciência de dados etc e que adotam como um dos modelos centrais as tabelas então elas são realmente a gente tem bancos de dados populares e bastante conhecidos MySQL Postgres SQLite que roda inclusive em celulares SQL Server da Microsoft Oracle esses bancos de dados são bancos de dados que a gente chama de relacionais que a gente vai estudar e eles são fortemente ligados à tabela então esse modelo relacional a gente vai estudar no próximo vídeo ele foi proposto por Code e ele tem o grande fator ao lado dele que o Code quando propôs esse modelo não vou entrar em detalhes agora mas ele propôs essa separação ele pensou no modelo relacional do ponto de vista lógico conceitual tanto que ele não implementou ele só modelou toda essa percepção de como a aplicação iria lidar com esse modelo lógico e depois posteriormente a IBM implementou esse modelo que o Code propôs certo? ele se tornou um modelo mais amplamente usado nos bancos de dados relacionais tem grandes empresas como eu já mostrei grandes projetos open source e que vai desde celular até um data center né a ideia básica do modelo relacional é colocar tudo em tabelas certo? e existe uma questão que a gente vai estudar mais profundamente a partir dos próximos vídeos que muitas vezes os elementos de uma tabela precisam se relacionar com os elementos de outra tabela então por exemplo se a gente pegar esse exemplo aqui tá eu vou deixa eu puxar ele aqui no meu tablet se a gente pegar esse modelo aí certo? que é esse aqui então a gente vai perceber o seguinte é imagina que eu tenho esse esse problema que é um problema de clientes que solicitam táxis certo? muito bem então eu tenho uma tabela eu decidi que eu quero ter uma tabela que vão estar que vai estar relacionando os meus clientes que é essa tabela aqui né então cada entrada nessa tabela vai ser um cliente que eu posso atender nesse sistema de táxis tá certo? e eu tenho uma outra tabela que é a tabela de táxis né cada entrada nessa tabela é um táxi que existe ali tá só que agora eu quero fazer um registro de clientes que tomaram táxis então no fundo o que eu quero fazer é uma relação entre duas tabelas e aí tabela de relação né isso faz parte do modelo relacional que tem chaves que interligam as duas tabelas então por exemplo esse cliente que está aqui nessa tabela tá ele tomou esse táxi que está aqui nessa tabela tá vendo então existe uma e aí depois vem a data então existe uma tabela intermediária que relaciona duas tabelas e é por isso que esse modelo vai ser chamado de modelo relacional ele vai ter ele se preocupa não só com a representação dos dados em tabelas mas do relacionamento entre eles através também de tabelas certo mas tudo isso foi feito pelo code no modelo lógico sem implementação para depois surgirem sistemas que implementaram esse modelo só que no mundo real a gente tem estruturas mais complexas e muitas vezes necessidades diferentes daquelas das tabelas tá certo então eu quero começar a trazer para vocês aqui outros problemas interessantes por exemplo muitas vezes imagina que eu tenho esses zumbis aqui esses zumbis tem certas doenças e certos diagnósticos tá certo e é ah desculpa eu adiantei um negócio que não era ainda o que eu quero mostrar é que as tabelas desculpa elas podem ser usadas para estruturas mais complexas tá certo então por exemplo essa é uma estrutura mais complexa por que eu estou chamando de uma estrutura mais complexa porque eu estou querendo mostrar aqui né e eu acho que vale a pena eu voltar aqui o meu tablet né eu estou querendo mostrar aqui o seguinte eu estou querendo mostrar aqui um dado zumbi como o hot donald por exemplo né ele tem vários sintomas e por que que essa estrutura é considerada mais complexa porque eu tenho uma dimensão horizontal aqui que não é tão formatadazinha né ou seja para o mesmo zumbi aqui que eu vou colocar aqui como hot donald por exemplo eu tenho dois sintomas certo se eu pegar a pidmug eu só tenho um certo se eu pegar o bovo sandami eu tenho três então a estrutura dessa tabela ela não está tão comportada e aí você pode se perguntar e como é que fica o modelo relacional nesse caso então a resposta é que nesse caso e a gente vai aprender a fazer isso eu posso quebrar em tabelas que se relacionam por exemplo eu posso imaginar que eu tenho uma tabela que tem somente os zumbis e a doença que eles têm porque para cada zumbi eu vou ter uma doença tá certo e os sintomas eles podem estar em uma outra tabela então eu posso ter essa tabela aqui por exemplo que tem esses dois registros que você está vendo que estão ligados a hot donut e os dois registros são os dois sintomas que ele tem se eu tenho três sintomas como o bovo sã aqui por exemplo eu vou ter três registros aqui nessa tabela os três se ligando a esse registro dessa tabela aqui então o modelo relacional ele tem essa capacidade né que a gente vai aprender a trabalhar que a gente chama de normalização que eu posso repartir as tabelas em subtabelas para tentar lidar com estruturas mais complexas então eu posso pensar nesse problema que eu falei para vocês aqui na história da nota fiscal por exemplo eu posso imaginar que alguém poderia pensar uma mega tabela para representar a nota fiscal só que eu teria um problema meio complicado porque se eu tiver uma tabela em que cada linha da tabela é um item da nota fiscal eu vou ter um problema na hora de representar porque cada nota pode ter vários itens e como é que eu organizo isso numa tabela é aquele mesmo problema que a gente viu nos zumbis e a gente consegue lidar com esse problema também fazendo a famosa normalização em que eu posso ter uma tabela de notas então nessa tabela cada item vai ser uma nota e uma tabela de itens então essa tabela de itens ela se relaciona com a tabela de notas certo então vamos ver como é que isso funciona aqui a gente vai ter isso aqui olha e você imagina essa nota aqui que é essa que eu estou mexendo aqui agora então eu tenho ela aqui no meu sistema né e essa nota tem dois itens então eu vou ter essa segunda tabela que vão ter dois itens aqui certo e que se relaciona com esse cara aqui tá ou dois não três né três itens então esses três itens aqui né se relacionam com esse cara aqui então eu consigo ir desmontando as minhas tabelas e relacionando elas para representar uma realidade complexa seguindo a mesma lógica eu posso desmontar em três tabelas sendo que agora eu estou interessado em por exemplo representar os clientes né então notem que agora as relações são em duas direções né porque eu eu tenho tanto os essa nota está se relacionando com esses itens aqui né dessa maneira como também eu consigo perceber que eu tenho por exemplo esse cliente aqui que está relacionado com essa tabela aqui então eu vou fazendo essas conexões entre as tabelas e com isso eu vou construindo a minha solução ou eu vou pensando na minha solução note que eu estou mostrando tudo para vocês e eu ainda não mostrei nada de implementação e é isso que é bacana no modelo lógico é você poder pensar no problema sem pensar em aspectos de implementação mas a tabela não é a solução de todos os problemas tá certo e é por isso que surgem outros modelos para atender certas demandas específicas e um dos modelos que aparece e que tem feito bastante sucesso principalmente nos últimos tempos é um modelo que a gente chama de hierárquico alguns chamam de documentos dependendo do contexto tá certo e que que esse modelo propõe é se você pegar um documento né é pensa em um documento a nota fiscal que a gente mostrou poderia ser pensado como um documento mas eu poderia pensar num texto eu poderia pensar num prontuário eletrônico de um paciente um documento daqueles que você vê textualmente você vai perceber que eles são naturalmente hierárquicos tá então vamos pensar nessa nota fiscal aqui que a gente acabou de ver você vai ver que você tem a nota fiscal maior que é um você pode considerar um primeiro nível numa hierarquia que engloba a nota fiscal toda depois eu posso considerar itens num nível mais baixo por exemplo a informação do cliente é um segundo nível e os itens da nota um segundo nível tá então note que eu posso pensar nessa nota hierarquicamente né o cliente e os itens são como se fossem duas subseções da minha nota fiscal depois dado que eu desço no nível do cliente eu posso pensar o endereço é um subconjunto que está dentro do item cliente cada item é um subconjunto que está dentro do item do negócio chamado itens então eu posso ir pensando né e construindo e representando essa nota de forma hierárquica como se fosse um documento e essa forma de representar isso né e pensar no armazenamento disso dessa maneira é o modelo que a gente chama de hierárquico tá ele vai ter vantagens e desvantagens tá certo uma das coisas que é muito interessante nesse tipo de modelo é porque ele é considerado semi-estruturado e por ser semi-estruturado ele tem aquilo que eu já tinha chamado atenção lá em cima que eu posso ter subestruturas que vão ter partes comuns com possibilidades de variação eu vou pegar um exemplo aqui dos prontuários imagine que eu tenho um sistema lá eu quero fazer uma integração de prontuários às vezes que vem até de origens diferentes e eu quero armazenar isso num banco de dados tá certo então é possível que eu tenha né eu posso imaginar cada prontuário como sendo um documento tá e aí a gente pensa nessa estrutura hierárquica mas é possível que haja variações dessas estruturas por exemplo em fontes diferentes em origens diferentes dentro dessa integração que eu estou querendo fazer ou às vezes até mesmo dentro do mesmo lugar eu posso ter algumas variações de estrutura tá então eu quero analisar essas duas estruturas imagine que esse da esquerda é um tipo e esse da direita é outro tipo então é a gente pode ver que eles tem é no primeiro tem a raiz que é o prontuário e o primeiro nível ele é mais ou menos igual ele tem os pacientes e tem os atendimentos por exemplo feitos aquele paciente tá agora se eu olhar mais de perto eu vou perceber o seguinte quando eu entro no paciente e aqui eu estou fazendo uma simplificação porque às vezes as estruturas são bem diferentes né eu vejo que todo paciente tem ID nome e endereço porém o endereço ele é representado de formas diferentes nesses dois documentos note que o modelo hierárquico ele suporta essa percepção ou essa construção em que eu digo assim olha eu tenho endereço aqui eu tenho endereço aqui só que eu tenho duas subestruturas que tem layouts diferentes e eu consigo em muitos modelos hierárquicos inclusive representar essa variação né duas formas diferentes por exemplo de representar endereços dentro de uma estrutura maior comum de prontuário é eu também posso ter variações um pouco mais é é complicadas talvez mas que também dá pra gente lidar por exemplo nesse da esquerda os atendimentos eles foram colocados todos diretamente ligados ao prontuário nesse da direita eu tenho um item atendimentos e eu tenho cada atendimento ligado nesse item atendimentos que junta todos e que liga isso ao prontuário então essa é uma variação mas novamente se esse item atendimento ele pudesse guiar um template comum nos dois casos eu também consigo tratar isso com a similaridade de subestruturas então esses modelos são chamados semi-estruturados por essa razão eles tem uma certa estrutura mas eles não tem aquela rigidez da tabela ele permite que eu tenha variantes dessas subestruturas e que o meu sistema vai ter que lidar com isso é claro que como eu falei isso acrescenta um nível de complexidade no processamento desse tipo de coisa uma outra coisa que é muito comum a gente querer representar em modelos hierárquicos são os objetos porque os objetos eles são naturalmente hierárquicos então eu posso imaginar se eu estivesse pensando num CAD numa representação de CAD que são aqueles softwares para projeto tem um poste de iluminação lá ele pode ter subpartes que é a lâmpada o refletor o suporte o poste e cada uma dessas partes poderiam ter subpartes esse suporte ele poderia ter outros pedaços que fazem parte dele então isso poderia virar uma hierarquia e aí os bancos de dados hierárquicos eles são muito interessantes para você guardar o objeto como ele é hierarquicamente então tem muitos na época que começaram a surgir modelos de bancos de dados hierárquicos muitos deles eram usados por sistemas de CAD porque você pegava todo o projeto com toda essa hierarquia e você guardava direto no banco dessa forma tá um outro exemplo interessante que a gente pode pensar é o seguinte hoje em dia é muito comum quando você está jogando um videogame você querer pegar o estado do jogo como ele está e guardar para na próxima vez que o jogador entrar ele volta naquele mesmo estado então se você estiver usando programação orientada ao objeto você pode imaginar o estado do jogador como um objeto que tem por exemplo o ID dele tem dados do progresso dele em que cena que ele estava quantos pontos que ele tinha quantas coisas ele conquistou qual inventário de itens vamos pensar um RPG que ele estava carregando com ele então você pode imaginar que existe um objetão ali representando o estado do jogo que tem tudo isso e aí guardar o estado desse jogo é uma tarefa tão simples quanto pegar um banco de dados de documento e mandar guardar o objeto inteiro que é essa hierarquia e aí recuperar eu trago tudo de volta então tem cenários em que eu não estou interessado em ter que construir várias tabelas relacionar as tabelas porque eu simplesmente estou querendo pegar um objeto guardar ele inteiro e depois recuperar ele e aí é um outro cenário interessante em que eu vou querer usar esse modelo de documentos é claro que as hierarquias elas têm as limitações delas por exemplo uma das coisas que a gente vê que os bancos de dados relacionais lidam muito bem e que nos hierarquicos você vai ter um pouco mais de trabalho são quando você tem dados comuns por exemplo eu fiz várias eu imaginei aqui um cenário em que um museu resolve representar as fichas dos seus animais pré-históricos como se fossem documentos que ele guarda então portanto são hierarquias aí você vai ver que tem por exemplo essa região Lime Regis que aparece nesse mas que também aparece nesse então o que você vai começar a perceber é que não dá para fazer uma real árvore senão você ia ter o que a gente chama de redundância você ia ter que repetir por exemplo essa espécie é a mesma dessa ou esse país é o mesmo desse então você ia ter que repetir nos vários documentos várias informações e você poderia ter inclusive inconsistências tá certo porque nessa repetição por exemplo aqui está dizendo que Lime Regis é na Inglaterra alguém por engano pode botar Lime Regis em outro lugar e você não sabe qual é a informação consistente tá aí tem soluções para isso nos bancos de dados de documentos por exemplo eu posso fazer hierarquias separadas por exemplo autores e livros nesse caso aqui olha eu tenho que um certo autor aqui né escrever um certo livro então isso podem ser duas hierarquias de documentos e eu posso ter um ponteiro né do livro que o autor escreveu para o livro que foi escrito isso é comum acontecer e nesses bancos de dados de documentos isso é recorrente mas você vai ver que os relacionais eles lidam com isso de uma forma bem mais natural no trabalho essa parte de documentos também ela tem sido muito bem sucedida tem vários bancos de dados que tem surgido o MongoDB é muito famoso tem o CouchDB a Amazon tem uma solução então ela tem surgido e a gente vai ver que existem formatos quando a gente falar da representação física a gente vai ver que por exemplo o JSON tem sido uma representação física o XML tem sido outra representação física que a gente vai estudar e aí tem bancos de dados nessa linha mas também de documentos como o BaseX o ExisteDB e finalmente a gente tem a estrutura de grafos o modelo de grafos e o modelo de grafos surge para representar vários tipos de problema em que nem a hierarquia nem as tabelas se encaixam bem e eu preciso ter um grafo tá certo então o modelo lógico de grafos ele parte desse pressuposto que eu tenho grafo tenho nós de dados que são interligados por relações né e que eu estou querendo e que ele é interessante esse modelo é interessante para o meu problema então eu quero trazer aqui essa discussão só para vocês entenderem o que significa ser interessante para o meu problema é muitas vezes o meu problema envolve o que a gente chama de percorrer um grafo tá certo então eu quero que vocês imaginem esse grafo onde eu tenho os meus zumbis e eu tenho relações entre eles de contato de amizade ou seja lá o que for tá certo e eu quero fazer uma espécie de rastreamento dos possíveis caminhos de uma doença por exemplo certo se eu não pensasse o problema como um grafo eu poderia dizer não eu quero pensar esse problema como se fossem tabelas então eu tenho uma tabela que representa cada um dos meus zumbis e uma doença que ele teve e eu tenho uma outra tabela que representa essas relações então por exemplo o Hot Donut tem uma relação com o Pitbull então eu vou criar um registro aqui relacionando os dois né o Hot Donut tem uma relação com o Tudlebin então tem uma outra entrada aqui você vê que isso reflete as duas conexões que o Hot Donut tem nesse grafo né a Pitbull tem três relações né Hot Donut Pig Zoll e Bolson Dummy então são as três relações que ela tem nesse grafo então eu resolvi que ao invés de ter um modelo lógico de grafos eu quero usar tabelas tá certo que tipo de problema eu poderia ter se esse é um problema que seria naturalmente representado por um grafo vamos imaginar que eu quero percorrer esse grafo eu quero de Hot Donut ir pra Pitbull e de Pitbull pra Boston Dummy e essa ideia de percorrer ela pode acontecer em vários contextos e eu vou trazer alguns exemplos pra vocês tá e aí o que vai acontecer se eu escolhi uma tabela pra percorrer eu teria que do Hot Donut buscar todos os registros de relações que ele tem e nessa busca encontrar o registro de Pitbull e aí eu vou ter que voltar pra outra tabela pra recuperar esse registro da Pitbull tá certo e aí pra seguir adiante né porque você viu que eu percorri em dois níveis tá então deixa eu mostrar aqui ó eu fiz dois né eu fui de Hot Donut pra Pitbull e de Pitbull pra Boston Dummy eu fico escolhendo esse nome maluco depois é pra pronunciar horrível né então eu tive que voltar aqui e daqui agora eu vou ter que pegar as relações de Pitbull aqui tá vendo eu tive que pegar essas relações aqui certo e aí é a partir dessas relações eu novamente vou chegar por exemplo no Boston Dummy que é esse cara aqui então esse essa essa forma foi a forma que eu que eu encontrei pra poder percorrer percorrer o meu grafo né fazer essa essa esse trânsito pelo meu grafo tudo bem é note que ela não é eficiente né eu tive que ir pra uma tabela carregar coisas ir pra outra carregar coisas não é não é um modelo que é interessante pra casos em que envolve percorrer o grafo seria mais interessante se eu pensasse num grafo mesmo né onde o que a gente chama ênfase nas relações então eu poder representar de uma forma simples pra que eu pudesse sair transitando de um nó pro outro nó pro outro nó sem precisar ficar puxando tabelas então nesses problemas os modelos lógicos de grafos podem ser interessantes e tem vários cenários no mundo em que grafos eles são necessários por exemplo se a gente falar de redes sociais esse é um exemplo clássico de um grande grafo que relaciona pessoas artefatos e assim por diante tanto que a gente tem no Facebook o TAU que é o The Associations Object que eles publicaram tá aqui a referência se vocês quiserem é um modelo mostrando como eles tiveram que passar por um modelo de grafos pra representar né pessoas o que que as pessoas os artefatos que as pessoas produzem não é é likes comentários tags e assim por diante então note que naturalmente eles perceberam que o modelo relacional ele de tabelas ele não era suficiente né pra representar esse tipo de coisa que eles precisavam partir pra um modelo lógico diferente tem também os grafos de conhecimento né o que que são esses grafos de conhecimento você pode imaginar que a Wikipedia ela ela tem essas essa ideia de que você tem páginas que são interligadas por links mas mais especialmente existe um conceito muito interessante que se chama Infobox por exemplo se você entrar nessa página do Jorge Amado tendo dos milagres tá eu entrei na em inglês tá certo você vai ver aqui que existe uma caixinha aqui que a gente chama de Infobox tá vendo aqui essa Infobox ela tem informações que vem estruturadas por exemplo tem escrito autor e o nome e um link pra página do autor então todos os livros que você entra na Wikipedia vão ter essa Infobox organizada da mesma maneira tá e aí essa Infobox que tem o link pra Jorge Amado aqui ele vai ligar pra página do Jorge Amado concorda legal aí você vai chegar no Jorge Amado também tem uma Infobox tá vendo e nessa Infobox por exemplo vão ter informações estruturadas sobre o Jorge Amado por exemplo onde ele nasceu aí vai ter lá Itabuna ok que também liga a página de Itabuna ok bom é possível e isso foi feito você criar uma ferramenta como é a DBpedia que extrai esse grafo de conhecimento então você pode imaginar que cada uma dessas páginas que eu entrei como o livro Tenda dos Milagres o autor Jorge Amado a cidade onde ele nasceu são conceitos de conhecimento tá e as relações que eu fui tirando daquele Infobox eles podem virar as relações isso aqui é autor isso aqui é born e eu consigo se eu colocar isso num banco de dados que tem um grafo de conhecimento navegar por esse conhecimento fazer inferências eu tenho vídeos mostrando só como é que você faz isso aqui eu tenho um exemplo clássico que eu usava da Paris que é a capital da França e assim por diante mostrando como isso vira um grafo de conhecimento e algumas relações e assim por diante um outro tipo de grafo de conhecimento interessante eu tinha mencionado em vídeos anteriores é aquele grafo que representa por exemplo dados biológicos e as relações entre células tecidos processos celulares você pode representar isso como um grafo de conhecimento como por exemplo no Janontology tá ou um outro exemplo muito interessante são os grafos espaciais que representam locais conexões ruas e muitas vezes você quer percorrer esses grafos para fazer alguns tipos de análise então isso mostra a importância do modelo de grafos no mundo atual como modelo lógico de bancos de dados tem bancos de dados famosos como Neo4j que são baseados em grafos tem também por exemplo Virtuoso que é um grafo que é um banco que trabalha com grafos de conhecimento tá certo então o modelo conceitual que a gente viu nos vídeos anteriores ele reflete a percepção das pessoas e como elas se relacionam com como elas veem os dados e como esses dados que elas veem se relacionam o modelo lógico que a gente viu hoje ele reflete isso como a gente pensa isso no computador mas sempre de forma abstrata eu não pensei ainda em implementação o que a gente vai fazer no próximo vídeo a gente vai se deslocar no próximo vídeo não porque no próximo vídeo eu vou mostrar um modelo lógico que é o relacional mas mais pra frente a gente vai se deslocar para o modelo físico e a gente vai se perguntar como esses dados do modelo lógico são armazenados no modelo físico tá certo muito obrigado esses são os direitos das imagens as referências para quem quiser e os agradecimentos a minha página se você quiser mais informações obrigado